Ven, Ven... De Kloc na cintura Tá ficando a noite inteira Por que os Menor do Corre ele não tão de brincadeira DJ GG 개 sarra nele founde案 com fuzil na bandoleira os Menor do Corre убли 기�ั Cabelinho Desvar Expati Bigode mana Pode ficar puto que noiicularly dimbra DJ GG que sarra nela com o fuzil na bandoleira O ciclope sarra nela com o fuzil na bandoleira O menor do corre sarra nela com o fuzil na bandoleira E os cria sarra nela com o fuzil na bandoleira Cabelinho de vai se adir, bigode infinir Pode ficar puto que nós é ima de boceta Ei, amiga, você conhece o DJ GG de Santa Cruz? O moleque é bravo, tá parando tudo Ficando a noite inteira Porque os menor do corre, eles não tão de brincadeira DJ GG que sarra nela com o fuzil na bandoleira Os menor do corre sarra nela com o fuzil na bandoleira DJ GG que sarra nela com o fuzil na bandoleira O ciclope sarra nela com o fuzil na bandoleira Os menor do corre sarra nela com o fuzil na bandoleira E os cria sarra nela com o fuzil na bandoleira Cabeloin de vai-se-a-di, bigode infinir Pode ficar pra poça, que nóis é ima de boceta De janeje que sarra, nem ela com fusão na bandoleira O ciclopo sarra, nem ela com fusão na bandoleira O menor do corre, sarra, nem ela com fusão na bandoleira E os cria, sarra, nem ela com fusão na bandoleira Cabeloin de vai-se-a-di, bigode infinir Pode ficar para poça, que nóis é ima de boceta Hoje ela vai me mamar, até clarear Puta e com o trem, só gostar da voz O menor tu corre hoje vai te envolver, só gostosa de GGG ele vai te embrazar, só gostosa GGG ele vai te envolver, só gostosa